Com 18 anos já tava tatuada já, entendeu? Rebelde assim, máximo. Que também ninguém quis me tatuar antes, porque tinha que ter uma autorização dos pais e tal. E todo tatuador era muito responsável, assim. Graças a Deus, nunca conheci um cara, tipo, um maluco. Ainda bem que... Não tatue sem autorização dos seus pais. Brincadeira. Aí que vai. Porra, quando eu cheguei em casa com a orelha furada, minha mãe quase pirou, cara. Sim, nossa, tudo, velho. E ainda fiz o meu sobrenome ainda nas costas. Daí meu pai olhou, fazia uma semana já que eu tinha feito, ele viu, sabe? Ficou chocado, assim, decepcionado. Ficou de mal, não quis falar. Ficou, aí depois... Olha o perdão que meu pai tentou, tá ligado? Me mostrar, assim, de todas essas aflições que ele me fez passar, assim. Fazendo me sentir mal por uma coisa que eu não tava fazendo, saca? Ele fez uma tatuagem no braço dele, tá ligado? Chegou e falou, ai, tatuei aqui o nome de vocês, não sei o que é. Falei, ô, que chique. Falei, e aí, pai, doeu? Ele, nossa, pra caramba, como é que você aguenta esse tanto aí? Porra, essa aqui doeu pra caralho. Ele foi se... Essa no teu pescoço doeu? Cara, eu sempre falo, o pescoço nunca senti nada. Mas é, na minha, essa daqui também não doeu nada. Mas você tem o que, escrita? Não. Ah, você tem um desenho, pode ser que tenha doído mais que a minha. Mas não doeu, cara. Essa aqui doeu pra caralho. Cara, eu fiz com dois tatuadores, assim, que eles, mano, eu nem senti. Eu falo pros dois, mano. Um foi o Joseph, que fez o Strong Soul, é desse lado? Não sei. Acho que é. Esse é o Winner. Esse aqui eu fiz em São Paulo, com o Duda. Ele produziu o meu álbum junto com o Nani, com os meninos também, mas ele é tatuador. Aí ele fez esse lado. E eu falei, mentira que não senti nada, gente. Devia ter feito logo um... O urso que eu fiz na canela, devia ter feito aqui, entendeu? Não, não. Mas aí ele me falou, geralmente é mais desenho, que dói, pá. E qual é a sua suspira da tatuagem aí, do braço? Loucura total, velho. Tudo é... Aqui é uma das coisas que conta a minha história com o Freud também. Ah, que legal. Essa daqui. Porque, como eu falei pra vocês, teve esse divisor de águas profissional, assim, que me transformou, tá ligado? Eu tenho Everless and Learn na coxa, que é... Everless and Learn. Que era da gangue mesmo, foi a porrito de passagem. E tem vários desenhos, várias frases. Tem música do rapo, tem caveira, tem... Eu sempre amei tatu, tá ligado? Sempre quis muito ser tatuada. Eu queria ser toda rabiscada, assim. Hoje em dia eu já tô fugindo. Então, na cara, velho... Na cara é radical, pá. Velho, não gosto, velho. Na cara é radical. Tipo assim, faça quem quiser, gente. Não tô também falando... É, mas não carrega pros outros. Porque qualquer coisa que você fala que você não gosta, o povo fica puto, né? É, mas não gosto, não faria, não vou fazer, não vai rolar. E pintar o olho de preto, assim, a parte branca. É, eu gosto do meu... O quê que você falou? Pintar o olho? É, só ignora. Claro, vamos fazer uma tatuagem no olho, por que não, gente? Não, só em um, que aí tu fica com um preto e outro... Não, não. Eu posso fazer isso sem falar pro Freud e dormir, e aí, tipo, acordar e falar Oi, meu amor, tudo bem? Eu ia achar que tá um demônio. É, exato na hora, mas isso que é foda, porque as pessoas que têm esses bagulhos no olho são mais amorzinho, velho, possível, assim, são as pessoas mais de boa. Tem uns caras que eu conheço... Principalmente as mina, né? Ah. Eu conheço um cara que ele tem uns bagulhos aqui na pele... Elas são loucas, mas elas são de boa. E tá umas bolas aqui, umas bolas aqui... Pois é, essas paradas, velho, escarnificação... Escarnificação, só o nome mesmo... Você pira, você... Não, só o nome já é esquisitaço. É uma parada que realmente, além do meu raciocínio, assim, eu falo, beleza, mano, suave. Eu não quero nunca passar... Fazer a pessoa passar pelo que eu passei, porque eu só... Eu fumar maconha, fazer não sei o quê, tocar uma música, eu era super... Tipo assim, meu pai ficava... Entendeu? Então eu sei o que é isso, a pessoa não gostar do que você faz e repelir. Então, eu não aguento, gente. Eu fico louco... Nossa senhora, meu Deus! Só de pensar e de fazer, né? Bizarro. Não. Eu também não curto, também não é muito... O cara vem furar minha veia, eu já... Exatamente. O cara vem furar minha veia, eu já passo mais. Tá pendurada nos ganchos, né? Tá ligado? Aqueles manos que penduram aqui. É! Nossa, isso é muito bizarro, dá uma aflição absurda. Olha, você que adere, meu filho, ó. Parabéns aí, né? Vocês estão provando que a pele é algo foda. Vocês estão provando que carne e osso aqui não é nada, não, filho. Não é porra nenhuma essa porra aqui. Rasga mesmo. Foda-se. Tá maluco, tô fora. Esses bagulhinhos são esquisitos demais. E hoje, inclusive, eu fico até meio assim de fazer tatu, velho. Tô cagona, velho. Não quero... A pessoa fala, ai, bora tatuar, os tatuadores mó foda oferecem pra gente e tal. E aí eu falo, ai, não, mano, não quero, sabe? Não tô afim mais. Ah, já? De passar a dor. É, já foi o momento. Ah, por causa da dor, entendi. E eu acho que eu sempre fiz tatu como um protesto mesmo, sabe? Tipo, sempre foram meus protestos, assim, de vida, de história, de coisa. E agora eu meio que prefiro fazer isso na música, né? Tipo, agora eu meio que consigo ter uma voz, assim, de outra forma. Antes eu precisava mostrar, assim, que eu realmente era por dentro. Obrigado por ter assistido mais este corte. E agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês, que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da wiseuponline.com.br.flow, ok? Esse é o link pra você acessar. Que, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali. Tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática. Tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora. E muitas outras coisas. Vai lá conferir, vai aprender inglês, que é importante. wiseuponline.com.br.flow. Tchau, tchau.